Tá gostosinho Ô Juliana Que tu quer de mim Já falei que eu sou rodinho Cai em qualquer papinho MC Top, qual foi o seu estilo que você passou no carnaval aí? Puxa lá nas castas Radinho na cintura Bonézinho pra trás Ó, bem estiloso Senhor, né? Tu vê, professor, que é o maior estilo criativo Só catando purga, vamo lá O que foi, Don Juan? Mundo de cabeça Por que que não toma remédio, menino? Cigada nojo Não exagera, moleque Se prepara Puxa, se prepara pra quê, Pedrinho? Pra sentar Ah, tá Então senta aí logo agora Olha só quem tá aqui Pose do rodo Só o MC Pose, tô aqui de novo Você tava por onde, Pose? Fazendo o que lá, menino? Nossa Tá voando alto É, porque voar baixo não dá, né? Senão já tava tudo no poste, no fio da luz aí Nossa, que moleque sem graça Felipe, eu dei sua benda aí na escola e os comentários novos É que você comprou umas motos novas Que você tá dando de moto nova por aí Conta pra nós aí Que motos são essas aí? Vão falar que eu tô mentindo Vão falar que eu tô roubando Não, ninguém vai falar nada aqui na sala de aula Eu garanto pra você que ninguém vai falar nada O senhor falou Ninguém vai falar nada Pronto Fala aí pra nós Que motos que você comprou aí? A chuim, a tenera Aves, trompeta e amarela Pode crer Vai, professora Aí, professora Fala aí, fala aí Fala aí, professora Não é assim Julieta, Julieta Tão grande quanto o teu coração Tão o tamanho do teu coração Nossa Que susto que eu levei lá Não faz mais ver, seu menino Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como se faz um quadrado Não, não, não Ficou legal Pera aí que eu vou apagar Esfregue 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 Ah, então é você, Drica Fica com essa palhaçada que eu já te dou um socão na cabeça Então soca, soca Ah, é? Então tá bom Eu vou deixar você escolher um lugar que eu vou dar um socão Escolha aí Onde você quer levar um socão? Soca no rabetão O que que você tá rindo, Ariel? Ah, é? Sai da sala de aula agora, Ariel Então partiu Isso aí Tô voltando Some, Ariel Tô partindo É bom mesmo, moleque Turma, já de cara Já vou mandar uma pergunta pra vocês Vamos ver se vocês estão bons Se vocês estão acordados O que é selva pra vocês? A selva é a selva Ah, engraçadinho Você, Brau Não, mas pera Brau Aqui é aula de MCs Que eu sei Você canta rap O que que você tá fazendo aqui, moleque? Jogando Free Fire Traidor Ah, então você tá jogando Free Fire em sala de aula, hein? Eu não sei, não vi, não sou Galera, que é você, moleque Já sai da sala de aula Vai, vai Vaza, some Deixa eu falar pra você Não, não Não quero que eu fale nada Sai, sai, sai A minha vida é aqui Eu não consigo sair Sai, sai da minha frente Obrigado, Anny Oh, na moral Essa pessoa tem mó cara de dança, mano O que que você falou, dois carros? Falei nada Ah, bom Porque senão eu já ia te mandar pra direção Aí você ia ver só E manda quem tiver rindo aqui também Agora, turma Vamos ver se vocês sabem ler mesmo O que que tá escrito aqui Calma aí, não entendi O que que você não entendeu, Lipe? As palavras estranhas Não tem nada de estranho aqui Eu acho Mas esquece agora também Turma, agora eu vou passar um Problemas pra vocês resolver Problema de escola Eu tenho um bolão Ah, é? E agora você vai ter mais Só porque você falou isso aí E por que que você não tá no seu lugar? Você tava lá no meu lugar Não fazia lição Olha, nem vou falar mais nada E também não me atrapalha Porque eu vou passar o Problema aqui no quadro E não quero ninguém me atrapalhando mais, entendeu? Espero que tenha entendido Dá licença, dá licença, professora O que foi agora? Olha os moleque do Problema O que? Olha os moleque do Problema Vocês quem? Nós é o Trump O que é agora? Vocês se decidem Vocês são quem? Ah, vai cuidar da sua vida, professora Olha, menino, já puxa tua orelha Solta a minha orelha Nossa, por que que não pode puxar a orelha dele mais agora? E daí que esquenta? Quem manda eu não me respeitar? Kevin, quero ver você resolver essa conta aqui, ó 4 vezes 9 igual a quantos? Ah, meu Deus, garoto Mas tá, vou facilitar pra você Então facilita Quanto é? 3 vezes 9 igual a quantos? Desse jeito tu complica Nossa, Kevin, vai dizer que tu não sabe quantos que é 3 vezes 9? Você acredita? Tá, vou fingir que acredito, tá? Turma, cadê o Rick que não chegou ainda? MC Rick chegou Tá, 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 senta no seu lugar aí logo Tu tá muito estressadinha Anda logo, menino Calma, calma, quequê Rick, por que que você chegou atrasado de novo? Onde que você tava? Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Vou te trocar de horário, aí você vai mudar Deixa de ser besta Nada vai mudar Sim, vai mudar sim Que hora que você acorda? Acorda 11 horas Nossa, menino, 11 horas é final da aula Espero que isso não se repita, tá? E já que você chegou atrasado, pega o caderno e vai escrevendo aí Tô cansado, nem rola Ah, não Assim não dá, Rick Ano passado você passou dos limites Aí esse ano vai ser assim de novo? Foi me 19, eu meti o louco Em 2020, eu vou ser pior Ah, pronto Agora eu vou ter que falar com o diretor Wesley Gonzaga Conversa com Wesley Gonzaga Tá fazendo show na sala? Tô deitado Deitado fazendo o que aí? Deixando no meu iPhone É? E o que que é isso aí atrás de você? Meu mochilinha Ah é? E o que que tem dentro dessa mochila aí? Você já sabe Mão na plaquinha De onde que veio isso, moleque? Veio lá da favelinha Ah, entendi Mas por que que você continua no show ainda, moleque? É que eu tô brigado com a mulher E... E é hoje que eu chuto o balde Nossa, que o moleque nóia Salvador, o que que você tá fazendo em pé? Eu tô de moletom e toca Ah Você vai assim pra onde, Salvador? Eu vou pro baile curtir Vai, 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 vai Só cuidado pra não encontrar a polícia por aí Se trombar com os coxinhos Eu falo que sou MC Ah é? Mas eu não vou deixar você ir Ou pelo menos vou te atrasar Pra você chegar atrasado Se tentar atrasar meu lado Eu vou atrasar o seu primeiro Nossa, que merda Mas vamos fazer o seguinte, então Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Eu vou liberar vocês Mas antes quero ver você mandando uma rima aí Mas tem que ser uma rima relacionada com a escola É óbvio Lembra daquele menor Que ia com o bote furado E tirava péssimas nota Aquele que te escreveu um bilhete Tá, 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 tá Chega, agora pode ir Vai, vai, vai Turma, quais são os quatro caras Que as bandidas se amarram? São os quatro caras Que as bandidas se amarram É, DJ Google Quem são os quatro caras? Jogador, empresário Artista E o dono da quebrada Olha, tá por dentro das novidades, então Ah, sabe como é, né, pra ser Não Não sei como é, não A Drica tá aí hoje? E aí Ah, você veio hoje, Drica Me responde uma pergunta Quando o carro acaba a bateria O que você deve fazer pra ele ligar? Acertou, miserável Mas eu não vou te dar ponto Por quê? Por quê? Porque isso foi uma pergunta Não foi uma prova Turma, hoje eu vou ensinar pra vocês Quanto que é 5 vezes 5 Que é igual a 35 Não, pera, pera, rapaziada Errei, foi mal aí Tem que prestar atenção no que falar Ah, é? Por quê, Ariel? Pra não instruir de forma errada Ah, é? Quero ver você somar, então Só que dessa vez com você vai ser diferente Vamos dar um exemplo com camiseta Tenho 5 camisas Compro mais 5 camisas Com quantas camisas eu fico? Olha, parabéns Agora eu vou fazer outra pergunta aleatória Quando uma mulher bebe muito Como que elas ficam? Eu não sei Ah, não sabe Não sei Você sabe o quê, então, menino? Só sei aonde elas vão parar Fica quieto que é melhor E agora eu vou fazer outra pergunta Só que agora vai pro... Rian Qual o peixe mais perigoso que existe no mar? Para o gigante Acertou, Rian Outra agora, outra agora Quando você vai votar e aperta errado o botão O que que você faz? Cancela o voto Acertou Mas ainda não tá passado o dia Vai, tem E agora a pergunta vai pro... Davi Quem era o antigo prefeito de São Paulo? Quem? Errou Como que eu errei, professora? Como que eu errei? O antigo prefeito era o Dória Não o Dória A única Dória que eu conheço é a Dória Aventureira Mas enfim, turma Eu vou passar uma conta pra vocês agora Então passa, passa Dê uma látua, Drica Você vai ver Que engraçadinho em vocês, né? Eu tô entediado Entediado por quê, JP? Sem nada pra fazer Ah, não seja por isso Copia tudo que tá nesse livro aqui agora Foi malto ocupado Oxe, mas você acabou de falar que tá entediado E eu não entendi Ah, é? Agora só por causa disso eu vou te reprovar de ano Mais de novo É, de novo Mais um ano na mesma série O que você disse, moleque? Ah, agora esquece, né? Ô, Drica, faz um favor pra mim Desenrola esse fio aqui pra mim Porra Aí sim, da hora Foi o que eu falei, Drica Não fica me imitando que senão eu já te dou um socão Pega Isso aí foi só pra tu ficar ligado Não, não, Drica Não precisa disso Foi mal, foi mal, foi mal Tá bom, tá bom Cadê minha cadeira que tava aqui, turma? Só foi falar e roubar que roubaram minha cadeira Agora, onde que eu vou sentar? Você vai sentar na minha cabeça Ah, 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 ah Vocês tão muito engraçadinho hoje, né? Não vejo a hora de acabar a aula Não sei como o pose ele aguenta Ah, mas eu não faço essas coisas Porque eu sou professor do MC na escola Então eu tenho que dar exemplo Pode crer E aí, nada Quem é você? Você não sabe, vou te relembrar Só aquele gordinho e a MC Ah, agora eu lembro O que foi isso, Rian? Uma canetada Hashtag bom dia Oxi, o que é você, moleque? É o alê do outro lado Como assim? Eu não entendi É o alê do outro lado Ah, agora eu entendi A alê do outro lado Cada um que me aparece mesmo Mano, essas famosinhas do Instagram As meninas só querem quem, tá ligado? Sei lá, mano Eu não sei se é o que pensa assim Ei, Dom Juan Pode guardar no celular e agora Não O que que se disse? Oi, não Ah, é? Galera, quem tirar o celular do Dom Juan Vai ganhar dois pontos na média Eu vou mandar o grave invadir Ai Tomou só tapa na cara E saiu com orelha quente Isso aí pra você aprender, Dom Juan Hoje, moleque Virou macumbeiro agora? É que nós mesmo Sério isso, Henrique? Eu tô sendo bem sincero Henrique fala na verdade Ah, então é você que tá fazendo macumba atrás da escola? Você me viu e ainda saiu correndo esses dias? Eu nem lembro de você Ah, agora não lembra, né? Nessas horas tu não lembra, né? Mas enfim Vamos continuar com a aula aqui Porque eu não tenho nem muita ideia pra trocar contigo, demorou? O que que é, ó Sua blusa tá de avesso Só agora que eu me perceber Nossa, que que é o desapega dessa camisa Tem milhares de camisas por aí Esse aí tá louco Pode contar que tá louco Oxi Quem que tá subiando aí? Ah, é você, Henrique? Por que que você tá subiando? O tédio Ah, não seja por isso, Henrique Vou passar um trabalho pra você Mas tem que fazer em trio Então arranja teu trio aí pra fazer esse trabalho Ah, é, Henrique? Então copia todas essas palavras aqui Ele é outra coisa Eu quero ver você fazendo isso aí Quero só ver depois, então Ei, Fabinho Entrega essa prova pra Karen Toma a cara e toma Toma a cara e toma Toma a cara e toma Ai, ai Essa minha turma é louca Só pode Livinho Ô, Livinho Livinho, tô falando contigo? Tô de fone Finge de surdo Eu sei que você tá escutando Porque o cabo do fone Não tá conectado, moleque burro Ah, é verdade? Que vacilo Turma, agora eu vou falar pra vocês A nota que vocês tiraram na prova Prestem atenção Pedrinho, você tirou dois e meio Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pikachu, você tirou um Tô bolado Ninguém manda você não estudar Aí o problema é seu Próximo aqui é o Kevin Olha, Kevin Parabéns, você tirou oito Me desculpa a geral Mas essa é a verdade Não, não, não Pera, pera, pera Errei, cara Pera, errei aqui Você tirou zero Não mudou nada, né? Só mudou dez pontos Ó, o Lan tirou dez Certeza? Não, mentira Tô usando com essa cara Você tirou zero, moleque burro Livinho, você tirou seis Olha, tá na média Não é tão ruim quanto o Lan Que tirou zero E você, Dom Roman Tirou três Não dá mais Eu não sei nem porque você tá rindo E risou E você nem fez a prova Ué, cadê aquele moleque rindo? Cadê você rindo agora? Cansei de ver nota baixa Que nem hoje, galera Eu não suporto ver nota baixa Estude pra próxima prova Pelo amor de Deus Tchau Rapaziada, o vídeo de hoje foi um pouco diferente Como vocês assistiram aí Vocês me pediram muito na rede social Ah, Lucas, traz o vídeo como você trazia Das melhores partes do MC na escola Então eu fiz as melhores partes do MC na escola 2020 até agora Porque às vezes vocês entraram agora no canal E não assistiram todos os MC na escola Não assistiram os últimos MC na escola Então eu coloco nesse vídeo Aí vocês assistem alguns que vocês talvez não lembrem Ou não assistiram Quero que vocês tenham gostado Mano, se vocês deram risada em alguma parte Comenta aí no comentário É óbvio, comente no comentário Não vai comentar aonde, Lucas? Comente aí qual parte que vocês acharam mais engraçada Qual o minuto, qual o segundo que eu vou estar dando uma olhada E olha só, galera Se você chegou aqui no final desse vídeo E não tá inscrito ainda O que você tá esperando? Galera, é só se inscrever no canal Clica ali embaixo naquela palavra inscrito em vermelho Inscrever-se Lembrando, galera Clica no sininho pra ativar a notificação Que você tiver notificação Vocês vão receber notificação de todos os próximos vídeos Que tá saindo aqui do canal E não vão perder nenhum vídeo meu mais Mas às vezes o YouTube não manda notificação pra todos os inscritos Então você tem que fazer o quê? Me sigo lá no meu Instagram O Instagram tá aparecendo na tela Que lá eu aviso quando tá saindo vídeo novo no canal Por exemplo, esse vídeo aqui Lá eu já tô avisando que saiu esse vídeo E galerinha Vamos bater uma meta aqui de like Pra esse vídeo aqui de 60 mil likes Assim que bater 60 mil likes nesse vídeo Vai sair um MC na escola novo Novas músicas Novo roteiro Novas piadas E esse aí, rapaziada Muito obrigado por acesso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis Tchau